Olá, nesta edição do Câmara Notícias vamos ver. Em sessão ordinária, a Câmara Municipal de Osasco elege a nova mesa diretora para o bienio 2015-2016 e o vereador Jair Assaf é eleito novo presidente da casa. Em seguida, durante sessão extraordinária, vereadores realizam a segunda discussão e votação do projeto da LOA, Lei Orçamentária Anual para 2015. E a TV Câmara Osasco inaugura as novas instalações, agora com novos equipamentos e estúdio de gravação repaginado. Ah, e ainda tem as dicas para você aproveitar o fim de semana. Agora no Câmara Notícias. E aconteceu na tarde da última quinta-feira a 71ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco e que inclusive foi a última do ano. E após o intervalo da sessão, os vereadores voltaram para a ordem do dia e realizaram a tão esperada votação para eleger a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Osasco e que é formada por um presidente, primeiro e segundo vice-presidente, além do primeiro, segundo, terceiro e quarto secretário. A mesa é eleita para um mandato de dois anos consecutivos, sendo vedada a reeleição para o mesmo cargo referente ao bienio subsequente. Apenas quando se trata de uma nova legislatura é que o atual presidente da Câmara pode se recandidatar. Bom, e agora vamos aos resultados, né? Na eleição para cargo de presidente, dois nomes foram citados pelos vereadores. Um foi o vereador Jair Assaf, que faz parte da coligação PROS, e o outro, o doutor André Sacco, do PSDB. E acabou que com 18 votos a favor e apenas 3 contra, o vereador Jair Assaf foi eleito o novo presidente da casa. E muito feliz com o resultado, o vereador foi à tribuna, agradeceu a todos pela confiança e também falou sobre essa conquista. Eu confesso seriamente que eu jamais poderia imaginar que 44 anos após eu sou eleito presidente da Câmara Municipal de Osasco, cargo que o meu pai ocupou há 44 anos atrás. Portanto, para mim é uma honra, é uma satisfação tê-los como companheiros. Sei da minha responsabilidade, sei também que eu vou contar não só com a mesa, mas que nós vamos contar com todos os senhores vereadores durante esses próximos dois anos. E em seu primeiro pronunciamento como presidente eleito para o bienio 2015-2016, o vereador Jair Assaf se emocionou ao lembrar de seu pai, que também foi vereador e presidente da casa nos anos 60. E meu pai, como ex-vereador e ex-presidente dessa casa, porque ele sempre honrou o mandato, tanto como vereador, como presidente aqui da casa. E eu não sei se vou ser igual ao meu pai, embora eu acredito que ele está... está... e as suas mãos... Mas eu tenho um dever a cumprir. Eu sou osasquense. Acima dos meus interesses pessoais, eu tenho a minha cidade. E já para o cargo de primeiro vice-presidente, foi eleita a vereadora Karen Gaspar. Bom, para ficar mais claro, vamos conferir na tabela a formação completa da nova mesa diretora da Câmara de Osasco. Vereador Cláudio da Locadora como segundo vice-presidente. E temos mais uma mulher na composição da mesa, a vereadora Mazé Favarão, que foi eleita a primeira secretária. Em seguida, vem o vereador Alex Sá como segundo secretário. O vereador Maluco Beleza será o terceiro secretário. E por fim, o vereador Rogério Lins como o quarto secretário. Todos eleitos com 18 votos favoráveis. Ah, e a posse da nova mesa diretora do Bienio 2015-2016 acontecerá automaticamente no próximo dia 1º de janeiro. E durante a 71ª sessão ordinária, foram lidas 51 indicações e aprovada uma moção. A vereadora Mazé Favarão, em conjunto com outras vereadoras da casa, apresentou a moção de repúdio ao senhor Jair Bolsonaro pelas agressões às mulheres brasileiras e de todo o mundo, na pessoa da ex-ministra Maria do Rosário. A humanidade avançou o suficiente para reconhecer que as diferenças de gênero não são diferenças intelectuais, não são diferenças morais, não são diferenças de posicionamentos ideológicos, quaisquer que sejam. E, portanto, todos temos esse direito. E a possibilidade de voltar atrás, de fechar coordenadorias, de fechar secretarias, de reprimir movimentos, de daqui a pouco estarem fazendo filas para saber se você merece ser estuprada, se você não merece. E o vereador Jair Assaf apresentou um requerimento em que solicita ao Poder Executivo uma comissão especial para estudo técnico jurídico sobre uma área com mais de 800 mil metros quadrados, na Avenida Altair Martins, divisa de Osasco e Cotia. E veja a seguir. Durante sessão extraordinária na Câmara de Osasco, vereadores realizam a segunda discussão e votação do projeto da LOA, lei orçamentária anual para 2015. E a TV Câmara de Osasco inaugura as novas instalações, agora com novos equipamentos e estúdio de gravação repaginado. Raquetinha, 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 raquetinha. Adoro raquetinha. Vou pegar a raquetinha para bater na bolinha. E na noite da última quinta-feira, aconteceu uma sessão extraordinária na Câmara Municipal de Osasco, em que os vereadores realizaram a segunda discussão e votação do projeto de lei número 68 de 2014, que diz respeito à LOA, lei orçamentária anual para o exercício de 2015. E tanto na primeira como na segunda discussão, o projeto foi aprovado pelos vereadores, com 17 votos favoráveis e apenas 3 contrários. E em entrevista à TV Câmara Osasco, a vereadora Mazé Favarão, que está à frente da Comissão Legislativa de Economia e Finanças, falou sobre a lei orçamentária anual para o exercício de 2015. O município está prevendo para o ano que vem arrecadar mais de 2 bilhões e 300 mil, em função do aumento de serviços, dos instrumentos de arrecadação, e a lei orçamentária anual é aquela que vai discutir onde será aplicado esse recurso, onde é que eles serão aplicados. É importante observar que existem exigências constitucionais, que é da educação e da saúde, que somam no projeto enviado pelo prefeito Jorge Lapas, somam um pouquinho mais de 45%. A outra parte, cerca de 11%, é de obras, e o restante é para o conjunto das demais secretarias. O orçamento municipal para o ano de 2015 é exatamente de 2 bilhões, 378 milhões e 302 mil reais. E desse montante, 53 milhões será destinado à Câmara Municipal, a Secretaria de Educação receberá 546 milhões e 553 mil reais, Já para a Secretaria de Saúde, será remanejado 562 milhões e 897 mil. Para a Secretaria de Serviços e Obras, será repassado 276 milhões e 110 mil. A Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer receberá 46 milhões e 113 mil reais. Para a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, será remanejado 125 milhões e 418 mil. Para a Secretaria de Cultura, o repasse será de 9 milhões e 862 mil reais. E o vereador Aluísio Pinheiro, que é líder do governo na Câmara, concedeu uma entrevista exclusiva à TV Câmara Osasco e fez um comparativo entre o Orçamento Municipal de 2014 e o Orçamento para 2015. É um orçamento que foi apresentado com relação a 2014, Orçamento Anual de 2015, em torno de 20%. Portanto, foi de 1 bilhão 978 para 2 bilhões 378 para 2015. E o orçamento, ele é destacado, os principais pontos, exatamente na questão do gasto com o pessoal, que a máquina pública é uma máquina bastante forte e vigorosa, né? Até pelo porto da nossa cidade e também a educação, a saúde e a mobilidade urbana. São essas áreas que vão ter a distribuição maior do orçamento distribuído. O vereador pontua alguns investimentos na mobilidade urbana e também na área da saúde, que serão realizados com o orçamento de 2015. Na área de mobilidade urbana, nós temos um grande projeto em parceria com o governo federal, para 2015 já, que é a continuidade da construção da Avenida Viscona Nova Granada e a Esporte Clube Coríntia Paulista até o Largo do Salgado. Mas tem também a continuidade fazendo a urbanização lá de uma parte considerável da área de Jardim Helena, que é um pouco à frente, e a construção de um túnel ligando o Rodanel naquela região ali da Zona Sul. Quer dizer, então é uma obra super importante para a cidade e está dentro da mobilidade urbana. Uma outra área que é bastante importante que a nossa administração vem trabalhando firme a questão da saúde. A saúde, por exemplo, do ponto de vista constitucional, nós precisamos gastar 15% do orçamento. E a nossa administração já há algum tempo já vem fazendo um gasto muito maior. Já passa de 20%, 23%, 24%. E o orçamento, por exemplo, da saúde de 2014, era da ordem de 479 milhões e 513 mil. Foi para 562,897. Quer dizer, houve um imprimimento aí de 17,39. Então está sempre crescendo, que é uma preocupação do nosso governo, sob a coordenação do prefeito Jorge Lapas, de aprimorar cada vez mais a saúde, que é um dos pontos importantes demais. O vereador cita também a verba destinada para a educação. A educação é uma outra área que também tem um valor bastante significativo, da ordem de 546 milhões. Temos na área de habitação também um grande contingente de recursos. Então, por quê? Porque o governo está apontando para 2015, apontou na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, e aponta no orçamento que ele quer priorizar determinadas obras que, na verdade, agora já passamos a ter o recurso. A maioria dessas obras é em parceria com o governo federal. O vereador fala ainda sobre os novos projetos de habitação no município. No Jardim Santa Rita, a construção de centenas e centenas de moradias para poder desfabilar o Jardim Santa Rita e também a construção de novas avenidas, a revitalização do cemitério futuro de Girassó, Parque de Girassóis, e também uma outra obra importante, que na verdade ela já iniciou, é a canalização do braço morto com a retirada das famílias, colocando em bolsa aluguel mais 600 famílias no Jardim Rochidale e depois essas famílias irão morar em apartamentos construídos pela Prefeitura também em parceria com o governo federal. E agora, o projeto de lei nº 68 de 2014, referente à LOA, segue para apreciação do prefeito, que pode vetá-lo ou sancioná-lo. E como já foi votado o orçamento municipal para 2015, a partir desta sexta-feira, dia 19, a Câmara de Vereadores entra em recesso parlamentar. E a primeira sessão originária de 2015 será realizada em 3 de fevereiro, às 3 da tarde, já com a nova formação da mesa diretora. E na tarde da última quinta-feira, o atual presidente da Câmara de Osasco, vereador Tony Olo, ao lado dos demais vereadores, inaugurou as novas instalações da TV Câmara Osasco, canal a cabo que há 7 anos transmite e divulga as atividades da Casa Legislativa. Desde que foi implantada, a emissora ocupava uma pequena sala nos prédios da Câmara. E durante a inauguração do estúdio, o vereador Tony Olo concedeu uma entrevista exclusiva à TV Câmara Osasco e ressaltou os investimentos que vêm sendo realizados para ampliar os serviços prestados pela emissora. E ela estava realmente num espaço que nós tínhamos, muito pequeno, que impossibilitava maiores trabalhos, uma apresentação melhor. Havia problemas com os cabeamentos, com os nossos equipamentos, que estavam superaquecidos, e nós sentimos a necessidade de encontrar um espaço maior. Para isso, nós tivemos que desalojar aqui um setor de atendimento que fazia aqui para nós, que ajudava na questão de projetos, removê-los para uma outra sala, um pouco menor, e poder fazer a adaptação da TV Câmara aqui. Isso para nós é lógico que cabe agora achar um novo espaço para que esta assessoria técnica legislativa que estava aqui seja colocada, mas já está melhor, né? Para eles, eles já estão num espaço melhor também. O vereador enfatizou também as melhorias na infraestrutura da emissora, desde quando foi implementada. A TV Câmara, ela foi implantada em 2007, né? Na época, era apenas pela internet. E daí para frente, nós tivemos um avanço muito grande. Aí, ela era apresentada pela Cabonete, depois veio a ser apresentada pela Cabonete, né? Que é a atual Cabonete. E nós conseguimos fazer com que implantasse também a TV digital através da net. Ou seja, a cidade de Osasco, que só recebia imagem na zona sul da cidade, né? Não passava a imagem para o outro lado do rio, que nós somos cercados aqui, fechados pelo rio Tietê. Então, não passava a imagem para o outro lado. Agora, não. Agora, nós atendemos os dois lados da cidade de Osasco, tanto a zona sul quanto a zona norte, tá? Então, hoje, nós atendemos pela Cabonete e também pela net digital, né? Então, para nós, é uma satisfação grande. E o vereador destaca ainda que os munícipes serão os mais contemplados com a nova infraestrutura. Isso tudo vai propiciar ao nosso contribuinte, a todos os eleitores, aos munícipes da nossa cidade, maiores informações, né? Ele vai receber através desses novos equipamentos que nós estamos recebendo, são equipamentos que produz, além de melhorar na geração da imagem que é levada aos nossos transmissores, né? Ele também ajuda a gente a dar uma definição melhor de todo o trabalho que é feito aqui. Então, quem ganha, na verdade, não é a Câmara. Quem vai ganhar, na verdade, é o nosso contribuinte que vai receber uma imagem melhor, né? Que vai poder fazer com que ele tenha uma vontade maior de acompanhar os trabalhos legislativos que são feitos aqui na Câmara Municipal. O vereador revelou também que as novas instalações da TV Câmara é um dos grandes projetos que conseguiu realizar durante o seu mandato de presidente, que se encerra em 31 de dezembro. Eu priorizei muito isso. Era uma coisa que a gente, quando chegou, viu a dificuldade da TV Câmara, porque a realidade da TV Câmara já existia, ela já estava implantada. Mas nós precisávamos dar uma qualidade melhor, dar uma condição melhor de trabalho, porque não adianta eu trazer o equipamento, comprar esses equipamentos, conseguir os equipamentos e nós não termos um espaço adequado para que esses equipamentos sejam utilizados. Então, nós priorizamos isso. Entendemos que havia uma necessidade de se priorizar a TV Câmara Osasco, porque, na verdade, você imagina quantos milhões de pessoas representam isso. Nós temos aqui Osasco, uma cidade de 700 mil habitantes. E uma grande parte dessa nossa sociedade recebe imagem da TV Câmara. Então, nós tínhamos que informar de forma correta e dar na melhor condição possível. E a gente, encerrando agora o nosso mandato, eu acredito que esse vai ser um dos marcos. São vários, mas esse vai ser um marco que a gente vai deixar. O próximo presidente que entrar aqui, ele vai ter tranquilidade com a questão da TV Câmara, porque nós vamos ter um estúdio, se não o melhor, mas um dos melhores estúdios que nós temos aqui de TV comunitária aqui na nossa região. E no próximo bloco, tem as dicas para você aproveitar o fim de semana. E ainda vamos falar sobre a previsão do tempo para a Grêmio de São Paulo. Parabéns a você, essa semana feliz ano, muita felicidade, muito dano de vida. Muito dano de vida. Bom, e agora vamos falar de diversão. Na noite desta sexta-feira, dia 19, a cultura argentina vai invadir o Sesc Osasco. A unidade receberá o espetáculo Lo Mejor del Tango. A cultura argentina vai invadir Osasco no dia 19 de dezembro. A unidade do Sesc na cidade vai receber, a partir das 8h30 da noite, o projeto Lo Mejor del Tango, espetáculo musical que tem como objetivo divulgação e popularização do tango. O espetáculo apresenta as origens do ritmo e a sua evolução ao longo dos anos, com dados específicos da sua história desde 1900. O romantismo que marcou época é resgatado através da música e da coreografia apresentada pelos bailarinos do grupo. A apresentação é gratuita e os ingressos devem ser retirados no dia do evento, às 8h30 da noite, no próprio Sesc que fica na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista. E para quem gosta de ler um bom livro nas horas vagas, o Super Shopping Osasco promove até dia 31 de janeiro a Feira do Livro. A feira reunirá 6 mil títulos de gêneros variados, com preços a partir de R$ 3,00. E para os livros com valores mais salgados, tem descontos de até R$ 80,00. Há títulos que caem tanto no gosto da garotada, como dos adultos, como publicações de obras clássicas, didáticas e romances. O Super Shopping Osasco fica na Avenida dos Autonomistas, 1828 no centro. E agora, com informações direto da Climatempo, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Uma frente fria vai avançar sobre a região sudeste ao longo desta sexta-feira. Na região metropolitana de São Paulo, o sol até vai aparecer, mas sempre entre muitas nuvens. Pode chover a qualquer momento do dia e com risco de chuva forte. A mínima prevista para a capital é de 21 graus e máxima de 30 graus. Em Guarulhos, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Um ótimo fim de semana. Música Música Música